Reina 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 Re Pajroba de a nao 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 Shumukheba a rica e ti mao Shumukheba a rica e ti mao Pichu nera kathá bholo Pichu nera kathá bholo Nungar tol o tol o shumaiji holo holo nungar tol o tol o Nungar tol o tol o shumaiji holo holo nungar tol o tol o Música 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 Amém. Amém. Amém.